Como é, neutro? Pra trás? No meio, no meio. Ela não pode estar em nenhuma marcha. No meio aqui, ó. Pronto, aí, ó. Tá em neutro. Liga o carro. Bate na chave. Ah, velho Nossa Senhora do céu. Peraí, deixa eu bater. Ligou. Isso foi porque eu puxei o freio de mão. Se não bateu na seca do velho. Para de frescura, tu é doido. Ligou o carro, tira a marcha. Pô, a trava. Pronto, agora aperta o embreagem todinha. Aperta o embreagem todo. Apertou? Bota a primeira, bota a primeira. Bota a primeira, mulher. É, que caralho. Não entrou não, essa barbônica. Empurre nem que dê uma dor, mô. Aff, Nossa Senhora. Se a senhora não tá com o pé na embreagem, como é que eu vou passar mais? Aperta a barbônica da embreagem, aí bota na primeira. Não pode soltar a embreagem não. É, entrou. Solta devagarzinho a embreagem. Solta devagarzinho a embreagem e acelera. Devagarzinho. É, na manha. Faquei muita ignorância. Já bota a segunda. Aperta a embreagem toda. Aperta a embreagem toda. Bota a segunda. É, mulher. Agora é só de embreagem e acelera. Acelera não deixa o carro morrer, não. Na manha, que aqui é curra. Vá assim nessa carreira. Só tira o pé do acelerador. É, vem, ó. A bicha tá macha, vou aí. Vá, curra aí. Vá abrindo, vá abrindo. Nunca, ó, me desce aula duas ou três vezes, eu já tinha aprendido. Devagar, pra não pegar a seca do velho, rapaz. Ó o velho, nossa senhora. Ah, tira o pé dessa gargulha. Ei.